O profeta Isaías diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, diz o profeta, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma pesquisa recente afirma que o povo brasileiro, em sua maioria, crê em Deus. E você? Você também acredita? Acredita para valer? No programa de hoje nós veremos as diferenças entre a fé superficial e a fé genuína. Hoje é dia, esta é a hora, eu estou com você, você está comigo. Estamos juntos na presença do Senhor para mais um Além dos Fatos. O Além dos Fatos chega sempre abraçando você com muito carinho. Esteja você onde estiver, pelo Brasil ou pelo mundo. Muito obrigado por que você escolhe, nessa hora, estar conosco, está com a Novo Tempo, o Canal da Esperança. Você sabe que esse programa, essa TV, nós estamos aqui abertos para recebermos com carinho a todas as pessoas. Independentemente do lugar onde você viva, da sua condição econômica, da sua condição cultural, intelectual, independentemente da sua religião, tenha você a religião que tiver ou não tenha religião nenhuma, você é bem-vindo, você é abraçado e que o Pai Celestial, por sua graça e bondade, derrame muitas bênçãos sobre você e sobre sua família. Eu quero compartilhar alguns abraços, começando aqui com o Claudionor, aliás, Claudionir Trindade. Ele é de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Abraço para você, Claudionir e todos os nossos amigos gaúchos. Abraço também para Fátima Amâncio, que é de Igaci, em Alagoas. Abraçando também os alagoanos, é claro. Um abraço para Adelson Vasques, de Manhumirim, em Minas Gerais. E para todos os mineiros, um abraço, um beijo e um queijo. Gostaram mais do queijo, não é? Eu sei disso. Um abraço também para o Benedito do Nascimento, que é de São Paulo, capital, para todos os paulistas. E como eu já disse, você, no Brasil ou no exterior, sinta-se abraçado pela equipe da Novo Tempo. E eu tenho um presente para você. Apresentei pela primeira vez no programa de segunda-feira e hoje volto a apresentá-lo. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Gente, olha, é com alegria muito grande que eu lhe apresento esse material. E como disse, isso aqui é um presente que a Rede Novo Tempo de Comunicação está lhe oferecendo. É um lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo. Esse material foi produzido pela nossa equipe de marketing. A edição foi do Fábio Fernandes. E eu quero ressaltar aqui um amigo muito querido, que me ajudou bastante na definição dos temas para esse DVD e também na pesquisa em relação ao conteúdo. O pastor Milton Andrade. Grande Milton, um abraço, amigo. Muito obrigado por sua ajuda, viu? Pastor Milton, até o final do ano passado, cantava no Quarteto Arautos do Rei. E hoje ele está pastoreando em Hortolândia, pertinho de Campinas, aqui em São Paulo. Obrigado, amigo, por sua preciosa ajuda. Esse material foi feito, como já disse, com muito carinho para você. Tem aí um teaser, um videozinho promocional do DVD. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, um mensageiro da cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Muito bem, olha, vou te mandar aqui, vou te dizer aqui alguns dos temas do DVD. São 15, na verdade. Alguns deles, Paulo e o Anticristo, Paulo e a Prosperidade, Paulo e as Línguas Estranhas, Paulo e a Sexualidade, Paulo e o Corpo. Este, como eu disse, são, eu mencionei aqui, 5 dos 15 temas. O propósito é levar você a uma compreensão melhor do texto sagrado. Por isso, peça o DVD que a gente manda com carinho para você. É só entrar no blog do nosso programa, além dos fatos, como você vê aí na sua tela, preencher um cadastrozinho pequeno e em alguns dias o DVD chega aí lá na sua casa. Ou então, você pode pedir também pelo telefone, ligando para a nossa equipe da Escola Bíblica, 0-12-21-27-31-21. Se você ligar hoje, ligar agora, nossa equipe está a postos para anotar os seus dados e enviar o DVD para você. Ou então, você pode pedir através do WhatsApp, tá bom? O DVD também é 12 e o número 9-8-1-0-0-16-15. 9-8-1-0-0-16-15. Esse presente vai chegar às suas mãos e eu tenho certeza que será luz de Deus na sua vida. E a gente convida você para interagir sempre conosco por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos. Estamos, inclusive, agora, falando com os nossos queridos internautas e a gente agradece muito a você que está nos acompanhando também pelo Face nesse momento. E a gente convida você para interagir também pelo Instagram do nosso Além dos Fatos e inscrever-se em nosso canal no YouTube, porque todos os nossos vídeos são colocados ali para você poder revê-los e compartilhá-los também com seus amigos. E aí, você acredita em Deus? Provavelmente sim. Olha só o que diz a pesquisa. Dizem que Deus é brasileiro. Já ouviu essa frase popular? É. Na verdade, a origem de Deus não foi revelada nas Escrituras Sagradas e nem a ciência conseguiu explicar até o momento. Mas que os brasileiros acreditam em Deus e isso é uma verdade confirmada por estudos. Foi o que revelou uma pesquisa encomendada pela agência de notícias Reuters. Segundo ela, o Brasil é o terceiro país no mundo onde mais se crê em Deus. Foram escalados 23 países e o brasileiro foi considerado um dos que tem mais fé em Deus ou em um ser supremo. Ficamos atrás apenas da Indonésia, seguida pela Turquia. A pesquisa realizada pela empresa IPSO ouviu mais de 18 mil adultos brasileiros e concluiu que 51% deles definitivamente acreditam em uma entidade divina comparados com 18% que não acreditam e 17% responderam não ter certeza sobre a existência de um Deus. Vamos hoje com a orientação do Senhor buscar entender o que a Bíblia diz a respeito da fé genuína, fé pra valer, a fé plena, inabalável no Senhor em contraste com uma fé superficial, uma fé nominal. popularmente assim aquela fé que é apenas da boca pra fora, que não passa de uma mera convicção intelectual. O que a Bíblia diz a respeito disso? Mas antes de abrirmos o texto sagrado, eu gostaria de orar com você pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, ó Deus, estamos na Tua presença e Te pedimos reaviva, Senhor, a nossa fé pra que nós possamos crer pra valer e ajuda-nos a entendermos Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem pra nós nessa hora. Eu te peço no nome santo, no bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ao texto bíblico. Já quero começar com você na Epístola de Tiago. Carta de Tiago. Está no finalzinho do Novo Testamento. Capítulo 2, verso 19. Tiago 2, 19. Olha só o que está escrito. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago diz, você crê que Deus é um só? Está ok. Está certo. Mas estranho o que ele diz depois, né? Ele diz assim, até os demônios creem e tremem. Esse é um texto bem interessante. Parece até assim provocativo. Eu entendo o que Tiago está querendo fazer. A gente refletir, a gente pensar mais nesse assunto. Sobre a nossa crença, nossa confiança em Deus. Você crê que Deus existe, você crê que Deus é único, que Ele é soberano, você crê que Ele é onipotente, você crê que Ele é pessoal. Tiago diz, ei, você está bem, você está certo, você está no caminho, está ok. Mas ele diz assim, só que lembre-se de uma coisa, até os demônios creem e tremem. Até os demônios, eles acreditam que Deus existe. Os demônios não negam a existência de Deus. Tanto é, diz Tiago, que eles tremem. Eles tremem quando pensam na punição, no castigo, por ocasião do juízo divino. Mas veja, apesar de eles crerem que Deus existe, eles continuam demônios. E por quê? Porque eles não se relacionam com Deus. Porque apesar de crerem que Deus existe, eles não se submetem a Deus. Eles não se rendem ao Senhor. Eu diria, eles não obedecem a Deus. Se você estudar essa carta, essa epístola de Tiago, que é pequena, são apenas cinco capítulos. Você vai ver que Tiago trabalha bastante essa ideia de que a genuína fé, ela se manifesta em boas obras. A verdadeira fé, ela se revela através de uma vida de obediência a Deus. Especialmente aqui, o capítulo 2 de Tiago. Leia depois com calma. Você verá que a tese de Tiago é esta. Fé sem obras é morta. A fé que não se manifesta em boas obras, em obediência a Deus. Tiago diz que é uma fé morta, ou seja, é uma fé inútil. Como eu disse há pouco, meramente nominal, da boca para fora. É apenas uma convicção intelectual. A fé, diz Tiago, sem as obras é morta. A ideia, sim, de que a mente pode estar convencida quanto à existência de Deus, mas o coração permanece resistente e frio em relação ao Senhor. Tiago insiste na sua epístola com a ideia de que a genuína fé transforma a vida do homem. A genuína fé leva o homem a uma vida de obediência a Deus, porque fé viva produz obras vivas. E aí Tiago cita, aqui no capítulo 2, o exemplo de Abraão, o patriarca da nação de Israel. Abraão foi provado e através das suas obras, ele mostrou que a sua fé era genuína. Essa é a ideia de Tiago, insistir conosco que a genuína fé nos leva a uma vida de obediência a Deus. E eu quero ainda dizer para você que fé e obediência resultam em segurança, em tranquilidade, esperança e paz. Por isso que eu comecei o programa com o texto tão lindo de Isaías, eu gosto tanto. Isaías capítulo 26, versos 3 e 4, quando Isaías diz assim, E tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E ele insiste e diz, confie no Senhor para sempre, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Promessa linda de Deus para você e para mim nesta hora. O Senhor conserva o nosso coração em perfeita paz. Acredite, paz perfeita só a que vem de Deus. E essa paz de Deus é fruto, é resultado de nossa confiança no Senhor e uma vida de obediência a sua palavra. Por isso o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nesse mundo que a gente vive de tanta guerra, você sabe, tantos conflitos, não é? Um mundo de tanta maldade, tantas injustiças, nossa maior riqueza é essa paz do céu. Essa paz que vem de Deus, essa bendita paz interior, que é fruto de nossa confiança no Senhor. E eu estou pensando agora em Davi, o Rei Davi. Um homem com uma história extraordinária de relacionamento com Deus. Com suas lutas, é claro, seus momentos de dificuldade, seus momentos de falhas. Mas a vida de Davi foi caracterizada por um sincero relacionamento com o Senhor. Por uma busca incessante de Deus, de humildade na presença do Senhor. E eu já abri a minha Bíblia aqui no Salmo 27. Vou ler o primeiro verso, diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Lindo, não é? Davi diz, olha, o Senhor, Ele é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. É o meu refúgio, o meu abrigo seguro. Ora, se eu tenho o Senhor como luz, como salvação, como fortaleza, A quem eu vou temer? Não tem razão de temer a ninguém. Estas palavras de Davi me fazem lembrar, Paulo, Romanos capítulo 8, verso 31, Quando refletindo sobre esse Deus maravilhoso, No qual diz Paulo, nós somos mais que vencedores, Ele diz assim, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você está unido a Deus, você não tem o que temer. Olha só nos versos seguintes, Salmo 27, agora versos 2 e 3. Davi diz, Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que palavras abençoadas. Davi diz, olha, mesmo que um exército se acampe contra mim, Eu não vou temer. Sabe por quê? Porque quando a gente está com Deus, a gente é maioria. E olha aqui uma coisa, a genuína fé, Ela se revela, ela se manifesta, Especialmente em nossos momentos de adversidade. Nas horas mais difíceis da vida, pelas quais nós, filhos de Deus, passamos, É que a nossa fé se evidencia, Quando de fato nós temos uma fé que seja confiança plena e inabalável no Senhor. Eu estou pensando na própria experiência do rei Davi, Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, Essa história é tão conhecida. A gente gosta de contá-la, inclusive, para as crianças. Quando Davi, ainda jovem, Um dia foi visitar os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Davi era o oitavo filho. Ele tinha sete irmãos e ele era o mais novo de todos. E a Bíblia diz que os três irmãos mais velhos de Davi estavam no campo de batalha. Estavam lá com o exército de Israel, do rei Saul, E eles estavam ali prontos para a batalha contra o exército dos filisteus. A Bíblia diz que o pai de Davi, Jessé, Pediu para que ele fosse visitar os irmãos, Levar comida para os irmãos e ver como eles estavam. Quando Davi chegou ao acampamento de Israel, Logo ouviu um gigantão filisteu, Que diz a Bíblia se apresentou durante quarenta dias diante do exército de Israel. Porque o exército de Israel estava no monte, O exército filisteu no outro monte, Entre eles havia um vale. E a Bíblia diz que por quarenta dias, Descia um gigante filisteu até o vale, E gritava para o exército de Israel. Gigante Golias. E o que ele dizia? Ele dizia assim, olha, tem algum homem aí, Com coragem suficiente para lutar comigo. Mas Golias era de fato gigante. Pelo que a Bíblia diz, Ele tinha quase três metros de estatura. Imagine o tamanho do homem. E ele vinha todo equipado lá com sua armadura, Uma pesada armadura de bronze, Com lança, com espada, com escudeiro que ia à sua frente. E Golias dizia, quem vai me encarar? Quem vai lutar comigo? E os homens de Israel todos tremiam nas bases. Até Saúl, o rei, que era o mais alto de todos, Também um valente guerreiro, Mas diante de Golias, Saúl tremia nas bases. Quando Davi ouviu o desafio do gigante Golias, Davi não vacilou. Davi disse, olha, eu encaro. Em nome do Senhor eu vou encarar. E aí diz a Bíblia que os soldados de Israel disseram para o rei Saúl, Olha, tem um garoto aí, Que diz que topa encarar Golias. E Davi foi levado à presença de Saúl, E Saúl olhou Davi, jovenzinho, ruivo, De olhos bonitos, de boa aparência. E Saúl subestimou Davi e disse, Ei garoto, mas você tem coragem, você vai encarar. Davi disse, olha, o Senhor me ajudou Vencer numa luta contra um urso, contra um leão, Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, E esses animais vieram tomar as ovelhas, O Senhor me deu vitória sobre esses animais, E o Senhor vai me dar vitória sobre esse gigante também. E aí Saúl, que estava desesperado, Precisava de alguém para lutar com Golias, Disse, ok, então use minha armadura. E colocou toda a sua armadura sobre Davi, Davi não conseguiu nem andar. Davi disse, olha, eu não tenho o costume de usar esse negócio aí, Eu prefiro ir sem isso. Saúl confiava na sua armadura, Mas Davi confiava no seu Deus. Então diz a Bíblia que Davi apenas com um cajado, E com uma funda, uma espécie de um estilingue, Ele foi na direção do gigante Golias. E quando Golias viu Davi, ele disse assim, Afinal de contas, eu sou um cão, Para você vir a mim com esse pau aí na mão, Pois eu vou destruir você, E vou jogar o seu corpo para os abúteres. E Davi disse assim, ok, você vem a mim, Com sua espada, com sua lança, com seu escudo, Mas eu vou contra ti, Em nome do Senhor Deus de Israel, O Deus dos exércitos de Israel, A quem tu tens afrontado. E saiba que hoje mesmo, disse Davi, O Senhor te entregará nas minhas mãos, E toda a terra ficará sabendo que há Deus em Israel. Ô baixinho valente, hein? Mas onde estava a confiança de Davi? A sua confiança estava no Senhor. Por isso que ele foi com segurança, Com paz, com a certeza da vitória. E você conhece a história. A Bíblia diz que quando Davi jogou sua pedra com a funda, A pedra acertou exatamente no meio da testa do gigante Golias, E ele caiu por terra. E Davi foi lá, tirou a própria espada de Golias, E cortou a cabeça do inimigo do povo de Deus. E naquele dia o exército de Israel, Venceu o exército dos filisteus. Porque a nossa vitória, A vitória dos filhos de Deus, Vem do Senhor. E olha só como Davi termina o Salmo 27. Agora no verso 14, Davi diz assim, Espera pelo Senhor, Tem bom ânimo, E fortifique-se o teu coração, Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Em outras palavras, Confie no seu Deus, Não tenha medo. Davi diz, Tem bom ânimo, Fortifique-se o teu coração, Espera, pois, pelo Senhor. Que maravilha saber, Que quando a gente confia verdadeiramente no Senhor, O Senhor fortifica o nosso coração. Por isso que eu digo para você, A genuína fé, Ela nos leva a obediência, E fé e obediência, Resultam em paz. Quando Davi diz assim, Tem bom ânimo, É inevitável. Eu me lembro das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Certamente você as conhece. João capítulo 16, verso 33, Jesus disse assim, Estas coisas, Eu vos tenho dito, Para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, Mas, disse Jesus, Tem de bom ânimo, Eu venci o mundo. A nossa vitória vem do Senhor. Em mim, Jesus disse, Vocês terão paz, Mas não se iludam. No mundo vocês terão aflições, Porque a gente vive no mundo de aflições, A gente vive no mundo de perdas, De sofrimento, De dores, De tristezas. Não se enganem, Com esse mundo de pecado. Jesus diz, Em mim vocês terão paz, No mundo terão aflições, Mas olha aqui, Tem de bom ânimo. Palavras parecidas com a de Davi, Tem de bom ânimo, Disse Jesus, Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso, É que sua paz, É maior do que as aflições do mundo. Se nós estivermos pela fé ligados ao nosso Senhor, E se a nossa confiança for genuína, Se a nossa confiança for pra valer, A vitória do Senhor será a nossa vitória. Não obstante as dificuldades do mundo, Nós permaneceremos tendo paz em nosso coração. E um dia, Pela graça do Senhor, Nós estaremos juntos com Ele para sempre. Que Deus continue abençoando a sua vida. Sabe, quando eu estava refletindo nessa mensagem, Eu orei ao Senhor, A mesma oração que um dia um pai aflito fez, Quando levou o seu filho a Jesus, O filho que estava com um sério problema espiritual, E aquele pai pediu a Jesus que curasse o seu garoto. E aí diz a Bíblia que quando, Isso é Marcos capítulo 9, Quando o pai falava com Jesus sobre o sofrimento do menino, E o sofrimento dele é claro, Porque quando o filho sofre, o pai também sofre. O pai disse assim, Senhor, se alguma coisa o Senhor pode fazer, Faça, ajuda-nos. E Jesus disse assim, Se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus estava dizendo assim, Ei moço, não perca a sua confiança, Eu posso, eu quero. Se você crer, Seu filho será curado, será abençoado. E diz a Bíblia que aquele pai com lágrimas disse assim, Senhor, eu creio, Mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu creio, mas eu creio pouco, Eu queria crer mais. Me ajuda, Senhor, a crer para valer. Me ajuda a confiar de verdade no Senhor. Aumenta, Senhor, a minha fé. E é claro, o Senhor, por sua graça e bondade, Curou e libertou o garotinho que estava sofrendo. Vamos clamar o Senhor e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crermos em Ti para valer, Senhor. Ao ponto de vivermos em obediência a Tua Palavra. Que a nossa crença não seja só da boca para fora, Que a nossa fé seja genuína. Ao ponto de nós vivermos segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Vivermos em obediência a Sua Palavra. E acredite, fé e obediência resultam em paz. A paz perfeita. A paz que vem de Deus. Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais essa oportunidade de comunicar Tua Palavra. Para os Teus filhos, Senhor, espalhados por esse imenso país. E gente que certamente agora ora comigo do exterior. Ó Deus, por Tua graça. Eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Tu sabes, Pai, nós cremos em Ti. Mas cremos tão pouco. Tanto é que não raras vezes vivemos em obediência a Tua Palavra. Aliás, em desobediência a Tua Palavra. Por isso nós Te clamamos, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a crermos para valer. Para que a nossa vida seja de obediência. E que a paz do céu seja a nossa paz. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome sublime do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Deus continue enchendo sua vida de alegria, de paz, de tranquilidade e de esperança. Para isso, confie no Senhor e seja obediente ao nosso maravilhoso Deus. Mantenha sempre com você o que a Palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Grande abraço. Tchau.